E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de live or die galera O vídeo de hoje tá top, que logo agora que eu entrei pra gravar Que eu ia fazer um farm aparecer pra gente aí galera Car acidente tá galera, capotou a parada toda lá galera Deixa no comentário quem tá jogando esse jogo top demais, que é offline Não precisa de 3G, não precisa de Wi-Fi, tá galera, o jogo é fenomenal Vamos colocar uma entrada aqui galera e vamos que vamos Porque aqui a gente é o que galera, é carne de pescoço Cadê, cadê a parada do evento galera Militar bunker Vamos ver aqui quantas estrelas, 3 estrelas Caraca, cadê o evento aqui galera Sumiu Não acredito que o evento sumiu não Ué Pô, pera aí Tubarão Vamos passando aqui, a gente vai ver esse evento aí galera A gente vai ver esse evento de novo aí Ó, coloquei uma entrada Vamos colocar uma entrada aqui na nossa base aqui Pô, não sei que eu apertei alguma coisa ali pra cancelar ele Será galera, que eu fiz esse parado aí e não me liguei Gravando aí junto com vocês aí Beleza, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui ó Vamos lá, vamos sair aqui ó E vamos que vamos É, o gatinho tá aqui zoando galera Pô galera Pô, um gatinho nosso aqui morreu cara Pô Tristeza total, caraca Muita tristeza galera Muita tristeza Não entendi nada aqui o lance do evento aqui galera Aonde tá esse evento aqui que eu não sei Deixa eu procurar ele aqui direitinho aqui galera Aqui ó Tem uma parada aqui Pá Verdinha ali ó Vamos ver, se encontra todo mundo na nossa base ali Se encontrou na nossa base Não entendi, o evento sumiu galera Mas tá maneiro, tá maneiro Aqui é 3 Puts, grilo Vamos ter que dar uma farmadinha aqui hein galera Aqui também é 3 Não sei que parada é essa aqui Nível 3 Aqui é nível 1 tá Nível 1 A gente precisa Vamos dar uma olhada aqui no bunker galera Vamos lá no bunker conhecer o bunker Vamos ver o que tem de bom lá galera Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que tem lá A gente tá fracote ainda Mas a gente vai ver qual é galera A gente vai ver qual é aqui Porra, o evento sacaneou a gente aí galera Não entendi nada Tinha essa parada aqui pra gente ir também Tá galera Tinha essa parada pra gente ir também Bolei agora hein galera Que esse bunker aqui Vamos ver Vamos no miudinho Sempre no sapatinho ali Pra gente ver se a gente consegue Alguma coisa de interessante ali Tá galera Vamos lá, vamos lá Deixa no comentário Que tá jogando esse jogo aí galera Deixa no comentário E porra, joguinho legal hein galera Ó o bunker aqui Tem umas paradas aqui Beleza Vamos no miudinho aqui galera Vamos no miudinho aqui ó Não dá não Não dá Não tem nada ali ó Tem uns caixotes aqui hein galera Olha Show Vamos abrindo Vamos abrindo esses caixotes aqui Não tem nada Caixote vazio Trolô Trolô Vamos abrir esse outro aí ó Provavelmente também não deva ter nada Opa Que isso Vamos pegar né galera Não vem zumbi A gente Se aproveita né Se aproveita Porra Que trollagem Mano Dor vazio Tá igual a Kefi Ah esse Esse aqui não dá pra pegar não Galera ó Ah dá Ó Opa Show Pensei que tava bugado galera Tá vazio também Que desgraça é essa rapá Que desgraça é essa Vamos lá Pega aí Eu quero pegar uma arma potente aqui galera Nada E a parada de comida é De pouquinho em pouquinho galera De pouquinho em pouquinho Tô abrindo todos os baús E não tem nada no baú Cara Que macumba é essa parceiro Aqui nós já abrimos aqui Beleza Show Vamos lá naquele ali Vamos nesse aqui ó Nós já abrimos ele também Já abrimos ele Vamos nesse grandão aqui ó galera Vamos nesse grandão aqui ó Porra Se não tiver nada aqui nesse grandão aqui É bolação Opa Opa Dá conta de dano aqui Dá 17 de dano Beleza Vamos equipar Esse aqui dá conta de dano Dá 10 Show Não sei que paradinha é essa aqui ó galera Parada eletrônica aqui Tá bonito Vamos lá Vamos lá As paradinhas que legal Aqui no bunker aqui A gente consegue Ih rapaz Tem que ter o Uma paradinha do crachá aqui galera Tem que ter uma paradinha do crachá aqui Ué Por que que acendeu a luz Que parada é essa aqui Perde vida Rapaz Ih Negócio de radiação Será Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui Vamos comer aqui Estamos perdendo Caraca Que porra é essa galera Caraca A gente tem que pegar a arma dele Galera Tem que pegar a arma dele Tem que pegar a arma dele Como é a frutinha aí Porra Não pegamos a arma dele Cara Porra Que sacanagem é essa Não tem fruta pra cá não Caraca malandro Que porra é essa Vamos enfrentar Mete o pé Mete o pé Não tem comida mais aqui Pra gente aqui Vamos lá Vamos lá Uma porradeira aqui Show Que isso mano É bagulho medonho aqui galera Não posso morrer Cadê Não vai dropar nada Já sei galera Já sei Cadê a parada da loja aqui Cadê a paradinha da loja Estou morrendo aqui galera Cadê a paradinha da loja Aqui ó Vamos pegar aqui Pega essa paradinha aqui ó Que será que eu estou morrendo galera Até agora não descobri Por que eu estou morrendo Beleza Lutamos aqui hein galera Radiação Acho que é radiação Caraca Caraca Ele tira sete nosso Mas vamos lá Vamos lá Se eu sentir que eu vou morrer aqui Eu vou meter o pé galera Vou meter o pé A gente tira 17 dele Ele tira sete nosso Vamos lá Mais uma aqui Show Caiu Pô rapaz Dá só isso aqui de item Não Isso aqui dá pra comer galera Vamos ver Sei lá galera Que parada é essa daqui Eu sei que deu uma melhoradinha tá Deu uma melhoradinha Pra gente poder invadir ali o bunker ali galera Ih rapaz Pô só que esse daqui Não dropou nada né galera Vamos lá Tô me enfrentando Ele bonito galera Que isso Vou ter que meter o pé aqui hein galera Porque Tem o lance da radiação aqui O problema galera Que ele não dropou nada Esse daqui cara Olha lá Não dropou nada Porra Aí é zoação né Esse aqui dropou Mas eu peguei já Vamos ver esse outro aqui galera Tá vindo um lá embaixo lá Vamos ver se Olha lá Esse aqui é boladão galera Esse aqui é boladão Ele vê a gente de longe galera Ele vê a gente de longe Vamos fugir dele aqui Pra gente poder ver aqui O que a gente faz aqui ó Caraca Tem até um cachorro do mal aí galera Pega ele Pega a carne dele aí E quase que bate na gente galera Quase que bate na gente aí Vem um cachorro do mal aí Rapaz O bagulho aqui é arrepiante aqui Nós precisamos do cartão Deixa no comentário Quem já pegou o cartão aqui galera Tá vendo aí ó Tem um montão lá dentro galera Tem um montão lá dentro Tem quem é aquele ali Ah aquele ali que não dropou nada galera Aquele ali não dropou nada É Beleza Nós entramos ali Não conseguimos farmar nada Tudo vazio Vamos meter o pé aqui Vamos ver o que a gente pegou aqui Vamos ver na nossa mochila aí ó Vamos comer essa carne aqui ó Show E vambora galera Vambora Invadimos o bunker aí Eu nem comecei a construir nada Na minha base tá galera Vou começar a farmar Pra construir as paradas na minha base tá Pra gente conseguir fazer Uma paradinha da hora Maneira E vamos Que vamos Que a parada vai ser insana Aí ó galera Vendedor Show Deixa eu ver aqui Aí tá sumindo Cara Tá bugado né galera Tá bugado né Ó Tá bugado a parada Tá vendo Vê rapaz Bagulho aqui tá louco hein Vamos ver Aqui não dá pra gente ir Aqui também não dá pra gente ir Eu não tinha que apertar show né Acho que eu tinha que fechar Aqui é o que galera Aqui Também não dá pra gente ir Aí não aparece Pô Bolei agora galera Bolei Ah não Aqui tem um Vendo Aqui É onde a gente tá É Aqui é a nossa base Vou voltar pra nossa base Aqui galera Nós invadimos o bunker Aí Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Só uma palinha Valeu Aos pouquinhos O barulho tá pegando a manha Valeu Tamo junto Abração Fui